Então vamos dar continuidade, vou dar um CTRL Z para voltar a forma do cubo aqui inicial Nós então paramos aqui nessa ferramenta subdivide Descendo um pouquinho nós temos essa LopCAD que serve para fazer cortes dentro do meu objeto LopCAD and Slider, faço cortes e subdivisões dentro dele Clicando sobre esse recurso para essa ferramenta, selecionando ele aqui Nós podemos ao passar o mouse sobre o objeto, reparem lá, criar essas subdivisões Então ele faz aqui tanto na vertical quanto na horizontal Depois que eu criar esse corte eu posso posicionar, tá joia? Com um clique, um único clique do lado esquerdo do mouse, ele me deixa então posicionar onde eu quero essa subdivisão Vou fazer um pouquinho aqui para baixo, clico novamente, está criada essa minha subdivisão Então eu tenho aqui já essa subdivisão feita dentro do meu objeto Ok, como que eu trabalho então com essa minha subdivisão? Então deixa eu pressionar o A para tirar a seleção, que aí dá para a gente visualizar melhor aqui Ok, aqui dentro do Edit Mode eu vou deixar selecionada a opção de face Vamos escolher aqui uma face qualquer entre essas E posso aplicar o A para fazer a extrusão separada daquela face Posso pressionar o S para fazer aqui uma escala Posso pressionar o A novamente aqui e puxar Então eu tenho cada área aqui do meu objeto já independente, com uma subdivisão criada E eu posso também obviamente selecionar, mas aqui em cima eu penso o seguinte Ah, poxa, aqui eu quero nessa área fazer uma outra subdivisão Então basta eu utilizar a opção de Love Cut ali e fazer o corte aqui na área desejada Então eu posso aí trabalhar dessa forma dentro aqui do meu projeto Vou pressionar a tecla Esc para sair da subdivisão ali Não tem necessidade de cortar novamente essa área aqui Mas para que vocês possam entender, de forma simples e prática ela faz apenas divisões aí dentro do objeto Uma outra coisa interessante dessa ferramenta Deixa eu dar um CTRL Z aqui só para, deixa eu apertar CTRL Z novamente para ele voltar para essa visualização Pode até ficar aramado mesmo, não faz diferença não Mas vamos lá novamente pegar a Love Cut aqui e vamos fazer o seguinte Eu quero criar mais cortes, aqui ele me dá uma opção de um corte Como que eu faço? Eu posso utilizar o screw do mouse para cima Ele vai criando mais subdivisões aqui dentro daquela aresta, dentro daquela face E para baixo ele vai diminuindo o número Então tem 3, eu rodei para baixo ele vai diminuindo Então o que eu posso fazer, cliquei novamente Eu tenho ali mais 3 subdivisões criadas ali dentro desse meu objeto Se eu selecionar a opção aqui de colocar uma face qualquer Aqui parece que ele está em aresta Eu posso trabalhar com as faces de forma individual Então eu tenho aí já várias subdivisões feitas no objeto De uma forma bem simples e prática Então posso fazer aqui as alterações cabíveis de escala, rotação, entre outros Eu posso então trabalhar o meu objeto de forma independente Então essa ferramenta vai ser muito útil quando eu precisar de subdividir de forma rápida e simples o meu objeto Eu não tenho que ficar utilizando, por exemplo, essa de subdivisão E ficar especificando ali em quantas eu quero fazer e tudo Aqui é mais rápido e fácil, você faz por face ali, você divide rapidinho Então entre essas opções nós ainda temos aqui uma outra que é para duplicar Duplicate, onde quando eu clicar ele leva a face que está selecionada e duplica ela para mim Então posso posicionar essa área, vamos clicar aqui novamente, o duplicate em qualquer local ali Se eu fizer a junção, depois nós vamos aprender sobre a junção Posso criar um novo objeto ali, utilizando desse recurso Deixa eu dar o CTRL Z, ok Posso apertar o ESC para sair desse recurso Ok, e aqui eu vou ter então as outras opções para poder selecionar Então basicamente são esses os recursos Nós temos também algumas opções para rotação, como o Spin, que nós veremos já na próxima aula Então eu vou estar explicando passo a passo ele Quanto ao LopCat, que é para fazer os recortes ali nas áreas descritas E o duplicate é muito simples, são bem fáceis aí de entender